Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Desenho Geométrico. Na aula de hoje, nós iremos aprender a construir um cubo utilizando origami. É isso aí, pessoal! Eu sou a professora de matemática Silvânia. Espero que vocês gostem dessa aula e vamos lá construir esse sólido! Tchau! 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 Então, pessoal! Esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like. É isso aí! Até a próxima! Tchau!